Muito boa tarde, são 12 horas e 30 minutos e é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos iniciando a edição dessa quinta-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através da nossa querida e potente Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Hoje vocês vão acompanhar já a penúltima reunião da comissão parlamentar de inquérito, que foi criada exatamente para investigar os problemas envolvendo telefonia fixa, móvel e internet. Ontem à tarde, mais uma intensa e dura audiência com as operadoras do sistema de comunicação. Para o deputado Marcos Rota, que é o presidente da CPI, os consumidores já têm motivos para comemorar. Bom, primeiro vão fazer um mutirão de atendimento, obrigação agora através do termo de ajustamento de conduta, que elas promovam mutirões para resolver os problemas dos consumidores na capital e também no interior do estado. Elas vão divulgar isso, inclusive, nos veículos de comunicação. Vamos mostrar também que um sonho antigo do Rizomar se transforma em realidade logo após a participação dele no nosso quadro A Hora da Esperança. Então, a partir de hoje, hoje mesmo, você vai fazer a colocação e o Rizomar vai voltar aí a poder andar, caminhar e ter a sua mobilidade. E vai largar a muleta. O que é mais importante, né, Rizomar? Moradores do bairro Parque São Pedro procuraram o programa Exija Seus Direitos, porque, segundo eles, tem um poste que está prestes a cair e ninguém toma providências. A edição de quinta-feira do Exija Seus Direitos está começando agora com o nosso quadro Procura-se. O Emerson Sérgio Evangelista de Souza ligou para o nosso programa, porque ele está tentando, através do Exija Seus Direitos, encontrar o pai biológico dele, que chama-se Emanuel Lima de Carvalho, mais conhecido como Neo. Em 75, o Emanuel Lima de Carvalho residia em Santarém, no estado do Pará, mas passou um tempo trabalhando em Oriximiná. Ainda lá em Oriximiná, ele conheceu a dona Antônia Pimentel, se relacionaram e tiveram um filho, que é o Emerson Sérgio Evangelista de Souza. O Emanuel... Vejam como são as coisas. O Emanuel não contou do relacionamento que tinha para a dona Antônia, porque ele já era casado, ele não continuou o relacionamento com a dona Antônia, porque ele já era casado e tinha uma outra família em Santarém. Quando soube que estava grávida, ele se disponibilizou a ajudá-la, mas não iria deixar sua família em Santarém. Ou seja, ele queria praticar de forma descarada a bigamia. Aí a dona Antônia falou, não, aqui comigo, não, né? Então nós vamos nos separar. Só que Antônia não tinha condições de criar o filho e decidiu então entregar o filho, ainda recém-nascido, para uma senhora chamada Maria Carmelita de Souza, que foi quem criou o Emerson. O Emerson entrou em contato com o nosso programa porque ele tem esperanças e algumas pouquíssimas informações de que o pai poderia estar morando na cidade de Manaus. Então o nome dele é Emanuel Lima de Carvalho, conhecido como Neo, é pai do Emerson Sérgio Evangelista de Souza. Ele teve um relacionamento com a dona Antônia Pimentel em Oriximiná. Ele ficava entre Santarém e Oriximiná. Não quis assumir o relacionamento de Oriximiná, porque o cidadão já era casado e tinha uma família em Santarém. tentou fazer com que pudesse ajudar na criação do filho. A Antônia falou, ou você vai ficar comigo, ou você vai ficar com a sua família de Santarém. Como ele quis manter descaradamente as duas famílias, a Antônia não aceitou. E foi quando, sozinha, não tendo condições para criar o filho, decidiu então doar esta criança para uma senhora chamada Maria Carmelita de Souza. Aí existem algumas poucas informações que dão conta de que o Emanuel Lima de Carvalho poderia estar morando na cidade de Manaus. Então, se você tem alguma informação a respeito desse caso, por gentileza, entre em contato com a produção do nosso programa. Agora, é muita cara de pau de um cidadão desse. Cidadão, Paulo César, você que já passou por isso também, O cidadão tinha duas famílias e queria, numa boa, como se fosse a coisa mais normal e mais natural do mundo, manter as duas famílias, uma em Oriximiná e a outra na nossa bela Santarém. Ainda bem que existem mulheres de fibra e decentes como a dona Antônia que não se sujeitam a essa questão. E no meio dessa circunstância toda, existe uma pessoa que é o Emerson, que não tem nada a ver com essa história, que tem o desejo de conhecer o pai. E o nome do pai é Emanuel Lima de Carvalho, mais conhecido como Nel. Se você tem alguma informação, por gentileza, entre em contato com a produção do nosso programa. 12 horas mais 35 minutos, serviço de utilidade pública. Está desaparecido o Carlos Alberto Colares de Souza. Ele tem 15 anos de idade e está desaparecido desde o último dia 16, último domingo. Quem tiver alguma informação, a família pede aqui, os familiares estão pedindo qualquer informação, por gentileza, que entrem em contato com a produção do programa. Carlos Alberto Colares de Souza, ele tem 15 anos de idade e está desaparecido desde o último domingo. Qualquer informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa. Olha, eu acabei de chegar da Assembleia e confesso a vocês que exausto, porque hoje nós tivemos muitas audiências, muitas reuniões, muitos embates, muitos debates, mas sabe quando você tem a convicção de que você fez tudo que estava ao seu alcance, que você cumpriu com o seu dever, que você cumpriu com as suas obrigações, que você cumpriu com o objetivo seu de representar e representar bem a sociedade, pois esse é o sentimento que eu estou nesse momento. Nós acabamos de assinar o termo de ajustamento de conduta com as operadoras. Cria uma série de obrigações agora a essas operadoras. Acho que no programa de amanhã vocês vão ver o desfecho de tudo isso. Vocês vão acompanhar na imprensa os ganhos que nós tivemos com a instalação desta CPI e ontem o programa esteve lá, porque nós tivemos também uma dura audiência com as operadoras, com o sindicato que representa as operadoras de telefonia fixa, móvel e internet. Nós fizemos uma proposta para que eles pudessem assinar esse termo de ajustamento de conduta, só que eles recuaram em alguns pontos. Aí nós começamos uma queda de braço com as operadoras em não nos separar daquilo que nós havíamos, inclusive, descoberto na própria CPI. As falhas, os problemas, a falta de investimentos, a falta de respeito e uma série de outras coisas. Então ficou aquele cabo de força de um lado e do outro. Mas ontem nós conseguimos construir um termo de que se não é aquilo que todos nós sonhávamos, é aquilo que nós conseguimos realizar. Eu sempre disse que a CPI não iria resolver todos os problemas. Nós vamos chamar as empresas às suas responsabilidades. E nós vamos criar, inclusive, comissões de acompanhamento do que for acertado hoje. Mas ontem o programa esteve lá. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. A CPI da Telefonia Móvel foi instaurada no mês de agosto de 2013 com o objetivo de fiscalizar e, consequentemente, melhorar os serviços precários oferecidos pelas empresas de telecom no estado do Amazonas. Após várias reuniões, audiências e oitivas realizadas pelo presidente da CPI, deputado Marcos Rota, e pelos relatores, deputados Sidney Leite, Marcelo Ramos e Adjuto Afonso, muitas medidas já foram tomadas para a execuibilidade da comissão parlamentar de inquérito. Que vão desde representação a Anatel, multas no Procon, representações no Ministério Público Federal, ações na Justiça do Estado Amazonas. Então, essa foi a maneira que nós encontramos para tentar chamar as empresas à responsabilidade. Um grande avanço na história da política amazonense aconteceu nesta quarta-feira. Depois de quatro meses de muito trabalho, os deputados apresentaram às empresas de telefonia um termo de ajustamento de conduta. para que a sociedade como um todo e autoridades possam reivindicar dentro daquilo que vai estar pactuado nesse tema. Como, por exemplo, na lei de universalização das comunicações. No grosso, todas as comunidades do Estado do Amazonas teriam direito. Comunidades que têm acima de 100 habitantes, comunidades que são comunidades indígenas e comunidades que têm escola. A reunião aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e estavam presentes representantes das empresas. Oi, Vivo, Claro, Embratel, Tim e NET. Além de solicitar que as empresas investam em equipamentos mais modernos e serviços eficientes, o TAC vai exigir que cada uma anexe ao documento o seu plano de investimentos. Nós temos um escalonamento com relação às obrigações que começam já, agora, depois da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta e vai até junho, até julho. Nós, para monitorarmos esse termo, nós vamos, inclusive, confeccionar uma subcomissão que vai funcionar na Comissão de Defesa do Consumidor, uma subcomissão que vai monitorar exatamente o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta. Nós vamos, permanentemente, exigir, não apenas o cumprimento do TAC, mas, sobretudo, que se enviem relatórios para esta subcomissão para que a gente possa acompanhar os investimentos que nós estamos obrigando as empresas fazerem através do TAC. Outro problema que a CPI vai enfrentar é a desburocratização das leis para a liberação das antenas. Segundo o deputado Marcelo Ramos, essa é a alegação das companhias. No entanto, mesmo com a dificuldade, instalam antenas clandestinas. Logo, essa justificativa não é aceitável. Do ponto de vista técnico, eu registraria como fundamental a pactuação da troca da tecnologia da interligação das herbes, das antenas, em que muitas operadoras ainda utilizam via rádio, o que causa muitas perdas e que, no prazo determinado pelo TAC, passarão a ser via cabo de fibra ótica, o que, com certeza, trará uma qualidade muito melhor para o serviço que chega ao cidadão. Para o deputado Marcos Rota, que é o presidente da CPI, os consumidores já têm motivos para comemorar. Bom, primeiro, vamos fazer um mutirão de atendimento. É obrigação, agora, através do termo de ajustamento de conduta, que elas promovam mutirões para resolver os problemas dos consumidores na capital e também no interior do estado. Elas vão divulgar isso, inclusive, nos veículos de comunicação do estado do Amazonas. Nós conseguimos baratear a internet através das ações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos obrigando as empresas a melhorarem também a estrutura funcional, a tecnologia, mudarem a sua tecnologia. Nós estamos fazendo com que os orelhões do interior que estavam abandonados passem também agora a ter manutenção. Enfim, são muitos os ganhos aos consumidores. Amanhã, quando nós estivermos com esse termo de ajustamento de conduta, nós iremos repassar inclusive a sociedade, porque é uma grande expectativa da sociedade com o desfecho dessa CPI. Um dos ganhos importantes da comissão é o barateamento da internet, de 10% a 15% menos na conta do consumidor. A empresa Net já reduziu as suas contas, inclusive, aplicou mais 3%, a redução foi de 13,1%. A Oi Velox já reduz agora em março e todas as operadoras de telefonia móvel reduzirão em 20% a parte da conta que é pacote de dados. O relator da telefonia móvel também fez suas solicitações. Na realidade, a primeira coisa é os investimentos que as empresas estão se comprometendo de fazer para a melhoria desse sistema e com relação à colocação de antenas. Mas nas nossas andanças nos municípios constatamos que a falta de antenas prejudica muito os sinais da telefonia móvel. nesta quinta-feira o TAC será assinado por todos os representantes das empresas. Muito bem, vocês vão ter acompanhamento amanhã no programa, vão poder acompanhar no programa de amanhã de uma forma mais detalhada o resultado dessa CPI. Mas o importante é que desde o primeiro momento eu dizia, olha, nós vamos fazer uma CPI de resultados porque a população não aguenta mais CPI e terminar em pizza e isso nós tínhamos todos nós os integrantes da CPI nós tínhamos em mente esta preocupação de fazer uma CPI que apresentasse resultados para a sociedade da capital e também do interior do estado. Vocês vão ver nos veículos de comunicação vocês vão ver aqui na Band vocês vão ver na Globo vocês vão ver no SBT vocês vão ver na Record vocês vão ver nos jornais os ganhos da CPI vocês vão ter a noção do que nós conseguimos empreender nos últimos meses de viagens de trabalho de dedicação de audiências de oitivas de reuniões e o resultado está aqui na assinatura desse termo de ajustamento de conduta desde o primeiro momento conhecendo a minha posição e a minha preocupação com a presidência da CPI conhecendo os integrantes da CPI conhecendo a determinação do deputado Sidney do deputado Adjuto do deputado Marcelo Ramos aliada a estrutura que nós conseguimos montar graças ao presidente da Assembleia deputado Josué Neto com assessoria técnica importante de um dos maiores conhecedores dessa área que nós temos no estado que é o professor Romulo Rodrigues nós conseguimos juntamente com a equipe dele entender e compreender melhor esses problemas inclusive técnicos que envolvem as questões de telefonia fixa móvel e internet o termo está pronto foi assinado hoje e nós vamos amanhã mostrar no programa Exige aos Seus Direitos quais são as cobranças desse TAC o que esse TAC prevê de melhorias na sua vida porque você quer saber é se o seu telefone vai melhorar se a sua internet vai melhorar conseguir baratear nós conseguimos em 10% a internet não apenas na net mas também nos telefones celulares que tem transmissão de dados é um dado importante mas nós temos que aliar esta redução também a qualidade e a qualidade que nós estamos percorrendo e para ter qualidade é preciso ter investimentos e anexo ao TAC que nós assinamos está aqui o TAC anexo ao TAC eles vão ser obrigados a colocar aqui nesse termo de ajustamento de conduta eles são obrigados a colocar aqui o plano de investimentos para 2014 ah mas vão colocar o plano de investimentos e ninguém vai fiscalizar vai a comissão de defesa do consumidor vai fiscalizar e nós vamos criar uma subcomissão permanente de acompanhamento do TAC isso não quer dizer que nós não vamos continuar tendo problema nós vamos continuar tendo problema mas nós vamos minimizar os problemas as empresas estão obrigadas também a fazerem um mutirão de atendimento para resolver todas as pendências que tem com relações aos consumidores e muitos outros ganhos que nós vamos mostrar no programa de amanhã e vocês vão acompanhar também pela imprensa o resultado feliz feliz de resultado da comissão parlamentar de inquérito da semana 12 horas e 46 minutos está aqui para fazer um convite aos telespectadores do nosso programa e aos nossos irmãos do Cacau Pereira o Bila Locutor porque ele está promovendo a festa da colheita boa tarde Bila seja bem vindo ao nosso programa boa tarde boa tarde todos nossos irmãos amazonenses boa tarde todos nossos irmãos virando bens e estou aqui para convidar todos os nossos irmãos evangélicos que vai acontecer a segunda colheita para Jesus em Cacau Pereira tá e isso na sexta-feira no sábado aí vem o terceiro esquenta folia carnaval no distrito de Cacau Pereira vai ser animado com as bandas pisada moral o desfile das rainhas a banda laser banda MV3 férias do forró e também eu quero assim deixar o agradecimento do governo do estado do Amazonas a CEPRÓ nossa parceira parceiro com o governo o Roberto Braga e também a nossa prefeitura de Iranduva a nossa secretária de cultura Alzira Barros e a nossa vereadora Cristiane Maranhão Bila pela quantidade de apoio a festa vai ser um sucesso vai ser muito boa se Deus quiser vai ser muito boa começando pela colheita tá bom é amanhã fugindo todo mundo amanhã amanhã começa a colheita na sexta-feira a partir das 18 horas e vai até as 8 horas obrigado deve um abraço um abraço nosso ao pessoal do Cacau Pereira e seja sempre bem-vindo ao nosso programa quando tiver boas atividades pode contar com o programa Exija Seus Direitos obrigado obrigado sucesso tá são 12 horas mais 48 minutos nós vamos a um rápido intervalo comercial logo após o intervalo nós vamos ter mais um sonho realizado uma história que vocês acompanharam aqui no programa Exija Seus Direitos a história do Rizomar que perdeu a perna esquerda passou por sérios problemas não apenas de locomoção mas também problemas psicológicos nós conseguimos mudar a vida dele vocês vão ver essa mudança daqui a pouquinho o Oliver Castro foi até o bairro Parque São Pedro aliás, boa tarde ao bairro Parque São Pedro tenho muitos amigos lá muito obrigado pelo carinho da audiência nós somos chamados porque segundo os moradores do Parque São Pedro tem um poste que está pra cair já há muito tempo eles já entraram em contato com a concessionária de energia elétrica não deram ouvidos não resolveram o problema deste poste e segundo os moradores Monteiro o poste está inclusive ameaçando a vida de pessoas o Oliver Castro esteve lá os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem que ainda não está no ponto mas agora nós vamos posicionar ali dentro televisão ao vivo tem essas questões é uma matéria que o Oliver foi mostrar a concessionária inclusive o risco que os moradores do bairro Parque São Pedro estão correndo por conta da ausência da presença da concessionária não está no ponto essa matéria? bom, antes quando posiciona lá que tem três matérias eles se perdem em uma e outra mas vamos mostrar o caso do Rizomar então o Rizomar participou do nosso quadro A Hora da Esperança ele teve um acidente grave já alguns anos atrás ele perdeu praticamente toda a perna esquerda dele e isso abalou profundamente ele trabalhava a época tinha uma namorada não pôde mais trabalhar a namorada o abandonou criou sérios transtornos psicológicos ao Rizomar mandaram uma carta para a gente contando essa dificuldade até de vida do Rizomar e nós que sempre e graças a Deus estamos contando com as empresas e os empresários tivemos mais uma vez a ajuda da Ramos Empreendimentos e a história da Ramos Empreendimentos também é uma história bonita que qualquer dia eu vou contar aqui vamos ver a reportagem do nosso quadro A Hora da Esperança e mais um sonho realizado através do programa Exija Seus Direitos detalhes na reportagem está faltando pouco está faltando pouco está faltando pouco eu estou me sentindo mais adaptado para andar mais do que aquela prótese que já estava velha e essa daqui vai comover melhor para eu voltar a caminhar novamente se não vê a hora de sair caminhando correndo e até jogar bola Para nós é um momento de muita felicidade alegria e claro de muita emoção está recebendo hoje aqui nos estúdios o Misael que é o gerente proprietário da Ramos Empreendimentos e claro olha só tamanho da felicidade aqui do Rizomar hoje está recebendo a prótese aliás vai receber aqui das mãos do Misael Misael foram mais de um mês para a conclusão de todo esse processo de trabalho dessa prótese justamente em torno de 30 dias nós passamos aí confeccionando adaptando moldando o seu Rizomar ter aí o melhor convívio com a sua prótese mas enfim está aqui ficou muito bom segundo os últimos testes e o seu Rizomar vai poder aí continuar a caminhada dele com maior qualidade de vida Misael essa é uma prótese moderna muito mais moderna do que a que o Rizomar usava sim é uma prótese muito melhor do que a que ele usava um sistema modernizado modular que a gente chama onde tem uma durabilidade maior também e essa mobilidade do Rizomar nós poderíamos dizer que vai ser de quanto de 50% de 60% em torno de 75% então nós estamos hoje dando algo que é um dos mais modernos que nós temos hoje no mercado é claro que existem algo muito mais profissional do que essa prótese mas aí também a manutenção já sairia um pouco da alçada do nosso querido Rizomar manter uma prótese mais cara leva um curso bem mais elevado então não se indica não é muito indicado então a partir de hoje hoje mesmo você vai fazer a colocação e o Rizomar vai voltar aí a poder andar caminhar e ter a sua mobilidade e vai largar a muleta o que é mais importante né Rizomar quero agradecer deputado primeiramente a Deus ao senhor por dar essa oportunidade de eu ter ganhado essa prótese a Ramos de Aprendimento com o nome do senhor Ismael toda a sua produção a diretora do programa e todos aqueles que torceram por mim muito obrigado olha e não foram poucas as pessoas que torceram por você porque eu sempre ando pelas ruas da cidade as pessoas comentando quando o Rizomar vai ganhar prótese já colocaram a prótese no Rizomar eu queria ver o Rizomar de prótese agora finalmente chegou o dia hoje uma sexta-feira a partir de amanhã a partir de hoje já você vai ter acho que uma nova vida né Rizomar graças a Deus vai dar até pra jogar bola como eu sou flamenguista flamenguista vou bater aquela pelada e vou pular um gol de liga se Deus quiser vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser estou no meu lugar você já sabe onde é e o Rizomar deve estar muito alegre não apenas pela colocação da prótese que era um sonho antigo e uma necessidade antiga que ele tinha mas também com a vitória do Flamengo dele ontem vencendo um grande clássico um dos maiores clássicos do futebol mundial que foi contra o Madureira né um dos maiores clássicos do futebol mundial o Flamengo ganhou ontem com o Madureira e o Monteiro não adianta fazer isso porque o Vasco ganhou de quem ontem? do Bangu outro grande clássico do futebol mundial Vasco e Bangu olha eu queria agradecer muito o Misael porque o Misael tem uma história de vida muito bonita Raul o Misael começou trabalhando trabalhando numa empresa desta área de prótese de órtese de aparelhos auriculares e depois ele resolveu com o que recebeu de indenização montar a sua própria empresa e nós acompanhamos aqui o crescimento dele ele começou muito pequenininho com pouquíssima pouquíssimo pouquíssimos aparelhos não tinha muitas opções o Misael e hoje a Ramos é uma grande e solidificada empresa desse segmento graças ao trabalho empreendido pelo Misael e graças ao coração ao ser humano ao cidadão que é o Misael eu acho que Deus sempre coloca na vida das pessoas pessoas especiais e o Misael é uma pessoa extremamente especial não é a primeira vez não é a segunda vez que o Misael ajuda o seu próximo ajuda o ser humano porque ele como uma pessoa simples uma pessoa humilde alguém que começou muito de baixo mas muito de baixo mesmo e cresceu graças ao seu trabalho sabe a dificuldade das pessoas que necessitam ter uma melhor condição de vida uma melhor mobilidade e não tem então muito obrigado mesmo de coração em nome do Rizomar em nome dos nossos telespectadores em nome das pessoas que ele já ajudou a escrever uma nova página na vida dessas pessoas ao Misael e a nossa querida Ramos Empreendimentos muito obrigado mesmo ao Misael e sucesso agora ao Rizomar na sua nova vida também 12 horas mais 59 minutos o Paulo procurou o programa Exija seus direitos para reclamar de um prestador de serviços segundo o Paulo ele comprou uma janela Blindex pagou 2.300 reais prazo de entrega era de 10 dias e já fazem meses que somente a estrutura foi instalada cansado de ser enrolado o Paulo pediu o auxílio do nosso programa a Amanda Mota foi lá para tentar resolver mais um caso e os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor o senhor Paulo Costa de Oliveira procurou o programa Exija seus direitos para tentar resolver um problema o fato é que no dia 30 de setembro de 2013 ele comprou uma grade e uma janela Blindex no valor de 2.300 reais eu encomendei aqui nessa metalúrgica ABG alumínio em setembro de 2013 uma grade grande para minha residência e uma janela Blindex o prazo pedido pela loja para concluir o serviço foi de 10 dias mas até hoje apenas a grade foi entregue a grade eles me entregaram sendo que foi incompleta está faltando a porta do medidor entendeu e o Blindex até hoje já está com 4 meses até hoje não me entregaram os motivos para a demora são os mais variados a primeira alegação dele falou que a empresa a qual produz o vidro para ele tinha acontecido um problema com a têmpera do vidro sendo que passou essa semana e nada eu procurei ele novamente e ele disse já inventou outra história dizendo que estava sem o profissional para instalar o Blindex procuramos o proprietário da loja ABC Alumínio na Avenida Grande Circular que já é quanto mais no nosso programa ele tem um papo tão bacana acabou me enrolando esse tempo todinho e não resolveu ele se comprometeu a entregar em uma semana agora vamos aguardar se não fosse exercer direito eu talvez tinha perdido o meu dinheiro porque como eu estava cansado de lutar já e minhas forças já tinham acabado na verdade e eu só tenho a agradecer e peço que o Marco Rota o deputado Marco Rota continue com esse trabalho porque Manaus precisa muito desse apoio não só eu como muitos casos que eu tenho visto em um programa Caso Resolvido muito obrigado pela gentileza do Paulo mais um Caso Resolvido esse caso se arrastava já há meses sem que o Paulo conseguisse resolver a Amanda sempre muito educada foi lá mostrou os direitos do Paulo inclusive mostrou que havia crime contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor crime contra o consumidor crime contra a relação de consumo afirmação falsa e enganosa dá inclusive cadeia falar que ia entregar em 10 dias e não entregar receber por aquilo que não entregou fazer afirmação falsa e enganosa detenção de dois meses a um ano e multa é o que diz a lei caberia inclusive prisão em flagrante contra a relação de consumo então o Paulo foi lá juntamente com a Amanda mostramos o caso mostramos o problema iríamos inclusive acionar a delegacia do consumidor para resolver esse problema de uma outra forma lá com a nossa competente delegada Lilibet e os seus agentes mas ainda bem que o prestador de serviço reviu o seu pensamento o seu posicionamento e tentou de uma maneira mais amigável resolver o caso para nós o que importa é resolver o problema através das ações do nosso programa nós estamos encerrando o programa exija seus direitos de hoje queria cumprimentar o nosso diretor de operações o Júlio Gonzaga que completa hoje mais um aniversário hoje ele não veio geralmente ele vem quase todos os dias aqui ao estúdio do nosso programa está na externa mas um abraço ao Júlio parabéns ao Júlio o Júlio é um grande profissional e ele milita em praticamente todas as áreas da televisão o Júlio entende de tudo um pouco e é um grande profissional que auxilia inclusive nós aqui dos programas locais é um grande técnico da área de televisão e muito obrigado ao Júlio por ser um grande companheiro também do programa exija seus direitos parabéns sucesso e vida longa ao Júlio Gonzaga que ele merece final de mais uma edição do programa exija seus direitos muito obrigado pelo carinho da sua audiência na sequência tem as nossas queridas irmãs socorro e conceição comandando o Câmara 13 uma boa tarde obrigado pela audiência que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã e até amanhã e até amanhã e até amanhã